Olá, sejam muito bem-vindos, esse aqui é o Corre Aqui, o podcast da Keep Running, eu sou a Cris Guzman. E eu sou o Matheus Caseiro. E se você tá aqui, ó, já se inscreve aí no nosso canal, a gente tá no YouTube, Spotify, tamo no Instagram com o arroba Corre Aqui Podcast, deixa aquele like, coloca o sininho aí pra ativar, dá aquela engajada. Por favor, né, por favor. E temos um cupom aqui. O nosso bom e velho parceiro, cara, e depois a gente vai até falar com o nosso convidado aqui também, que a gente já tem umas coisas aí em conjunto, mas cupom Keep Running pra você ter 10% de desconto lá em toda a linha da Z2, suplementação pré, intra e pós, sempre muito importante pra você que corre. Então é só usar o cupom Keep Running lá no site da Z2 que você tem 10% de desconto. E nosso convidado de hoje é mais um daqueles, com só a história... Hoje eu tô feliz também. Ele é corredor de longa distância, representou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, se qualificou após correr uma maratona pra 2 horas e 11 e 10. Ah, isso aí não dá nem pra sonhar, né? Na maratona de Londres em 2019, onde foi o 15º colocado. Seja muito bem-vindo, Daniel Chaves. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Feliz de estar aqui e contribuindo pro movimento atlético nacional. Obrigado, meu irmão. Eu fico feliz, fico feliz também de aprender um pouco mais. Cada conversa, cada interação, a gente sempre recebe algo novo, né? Muita gente nova também, né? No cenário da corrida. Muita gente, muita gente. E hoje, nesse cenário que é normal os influenciadores digitais estarem nessa posição que eles estão, a gente acaba, os atletas, realmente os atletas que correm em grandes marcas, o que representam o país nas Olimpíadas, a gente acaba ficando um pouquinho mais apagado ali no segundo plano, o que é normal, o mercado hoje tá nesse lugar, eu entendo. Mas é bom, é bom estar aqui pras pessoas que possam conhecer um pouco mais da história também. Saber que a gente existe. Exato. E na verdade, a gente tem uma inspiração também, né? Legal. A gente, como amador, da onde surge a nossa inspiração. Eu acho que tem aí uma parte profissional que é legal vir como uma... Eu sei que eu não vou ser profissional, mas, poxa, olha que legal. O esporte que eu pratico, tem uns ídolos aí dando muita inspiração. E acho que mais do que tudo, eu tenho o privilégio já de conhecê-lo, mas mais do que tudo é a gente também entender que por trás do atleta profissional tem um ser humano que, cara, que também tem problemas, que também tem uma vida cheia de altos, baixos, igual a vida de todo mundo, né? Então, que não dá pra gente só apedrejar, também não dá só pra passar só a mão na cabeça, mas eu sinto que aqui no Brasil a gente vê um cenário onde as pessoas, elas geralmente olham um pouco os bastidores, só olham pro palco, e geralmente quando o atleta tá na Olimpíada ainda reclama que quando o cara tá lá, por que que ele não ganha uma prova, por que que ele não fez o tempo tal, né? Então, é complicado. Exato. E Daniel, vamos começar do começo lá que o atletismo surgiu na sua vida quando você era muito novo, certo? Sim. Você tinha quantos anos? Doze anos. Doze anos. Doze anos. E aí, como surgiu assim? Você viu alguém? Qual foi o seu primeiro contato que te inspirou? Teve uma estação Silvestre, não teve não? Não, a corrida começou na minha vida como meio de transporte, na verdade. Ah, que máximo. É, eu precisava ir correndo pra escola e... Não, não, no início do meu ensino médio, eu era novinho ainda, comecei na escola um pouco antes, foi um pouco precoce, e aí eu tinha ali meus onze, doze anos e o prefeito da cidade resolveu que os alunos do ensino médio precisavam pagar metade do transporte público. eram setenta e cinco centavos, eu lembro bem. E aí, eu venho de família humilde, três filhos, minha mãe e mãe solteira. Não tinha, não tinha a mínima condição de eu pagar metade da passagem pra ir estudar. Então, ela me mudou de escola, me colocou numa escola um pouco mais próxima, e eu ia correndo pra aula de manhã e voltava. E qual distância? Era o movimento, eram quatro quilômetros pra ir e quatro pra voltar. Só que a volta era peculiar, porque eu sempre gostei dos programas de esporte, e tinha um exatamente às doze e quarenta e cinco, que é o da rede Globo, é a maior rede do nós temos, né? O esporte, o Globo Esporte, o Globo Esporte. E eu saía ali entre meio de quinze e meio de meio. Normalmente eu dava uma adiantadinha ali na professora, ela já sabia, e meio de quinze eu saía, e aí corria de volta pra casa. E, só de meio dia, e tinha uma história que eu não queria que o ônibus, que era o ônibus do bairro, me pegasse, né? O jovenzinho tinha aquela vergonha de ir andando pra casa, porque não tinha como ir de ônibus. Então, eu voltava mais rápido pra casa, e a ideia é que o ônibus não me ultrapassasse na metade do caminho. Que legal! Então, eu comecei a fazer um fartlek totalmente inocente, que eu corria cem metros e andava cem metros. Que legal! Corria cem metros. Sensacional! Pra poder chegar mais rápido em casa. E aí, chegava, só dava tempo de esquentar o almoço, pegar, sentar na frente da televisão, e comer e assistir, que eu sempre gostei. E nisso, vendo num final de ano, vem aí São Silvestre, vem aí São Silvestre, aí vou ver essa prova um dia, pra ver como é que é. E aí, vi poltergar. No ano 2000, correndo a prova. No ano de 99, na verdade. 2000, eu comecei a correr. Minha primeira prova foi no dia 16 de março do ano 2000. Uau! 25, cara. E, cara, eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que esse cara, você falou o nome, o poltergar, ele tem um impacto pra você, muito grande na tua carreira, e ele tem um impacto também no atletismo mundial. Foi um cara que talvez hoje, muita gente que está nos assistindo, acho que talvez nem saiba quem é, mas se você, cara, eu queria que você falasse um pouco o que o poltergar foi pra você, porque não é a primeira vez que você me fala, ou que eu ouço você falar dele, e quem foi o poltergar pra galera, pra dar uma dimensão do tamanho desse monstro, talvez pra mim, um dos cinco maiores da história. Totalmente. O poltergar foi o primeiro grande nome dessa era moderna da corrida de rua, e nós tivemos o privilégio de ter poltergar por inúmeras vezes correndo a São Silvestre. Então, acho que por isso ficou muito latente pra mim. A primeira grande imagem que eu tenho dele, que eu guardo na minha memória até hoje, você falou de poltergar na hora, eu vejo, é a maneira dele correndo e subindo a Brigadeiro Luiz Antônio. As pernas fluindo, se vocês tiverem curiosidade, vai no YouTube, tem lá. E ele é muito alto, ele é muito grande, sempre foi muito alto. Ele era o maior atleta desses que chegam. Hoje em dia nós já temos atletas altos como ele, mas ele nessa época era o maior atleta. E tem uma dinâmica, é quando você é alto, você consegue correr até menores distâncias, mas isso tem um impacto grande na maratona, pela altura, o tamanho, a força G que você aplica, enfim. E ele era realmente bem alto e ganhava todas as provas. Porque o poltergar ganhou todas as provas. Ele só encontrou um cara na mesma geração, que era o Haile, que pra mim também faz parte desse grupo dos cinco maiores. Também. E por isso não ganhou tudo. Haile foi campeão olímpico numa volta, numa última volta bizarra, num 10 mil metros em Atenas, em 2004. E a última volta o Haile chega por milésimos de segundo. Mas resumindo, foi a minha primeira grande cena. O cara que eu falei assim, cara, eu quero ser igual a esse cara aí. Eu quero ter essa passada. E quando eu fecho os olhos, quando me falam de poltergar, eu vejo ele rodando. A mecânica dele. Era muito cíclico. Ele conseguia encaixar uma na outra. Era lindo de ver. Parece que nem fazia força, né? Não. Era uma pessoa que... É bonito demais. Ele é muito bonito. Pra mim é uma das melhores mecânicas, embora a mecânica do Mofara também, que já boto também nesse grupo, era muito boa. A do Bekele também, excepcional a força no quadríceps bivar. Só o nome mais ou menos, você tá falando. A gente só trabalha com altos níveis. Ô, Dani, e o que você acha, cara, dessa época? Enfim, você começou a correr pra ganhar do ônibus lá, e pra poder ver o esporte, o Globo Esporte, na época. O que você acha que você... aprendeu, ou que você lembra, assim, que você tirou dessa época do começo da tua trajetória como corredor, que você guarda, de certa forma, até hoje, e que você guardou durante... Quando tava tudo difícil ali nos seus ciclos, e que a gente vai já falar, que você lembra dessa época e fala, pô, não, tá? Eu vou... Eu vou mais um pouquinho. Cara, durante a vida toda, foi não ter escolha. Eu não tive escolha. Forte. Eu não tinha escolha. Era isso, fazer o melhor possível, e... Era isso. Então, eu pautei a minha vida nisso, fazer o melhor possível, porque eu não tenho outra escolha. Eu vim de família humilde. Na minha casa, e não só na minha casa, na minha família como um todo, nós não temos nenhuma pessoa formada. Eu sou o único. Foda. Numa família toda, de gerações. E você fez o que? Educação física? Eu sou atleta olímpico. É um PHD. É um PHD? É. Ah, eu não sabia. Nós temos uma distinção chamada Oli, que ela quer dizer PHD no esporte. Quando você vai para a Olimpíada, você recebe, e depois de você vir, eu tenho essa carta. Eu não sabia disso. Que massa, velho. É um PHD. Que legal. Eu acho que muita gente também não deve saber disso. Que é o OLY, né? Exatamente. Para quem já viu e não sabe o que é. Eu já vi isso. Até eu não percebo da Adriana, que estava aqui. A gente está a Oli e tal. Todos os atletas olímpicos podem colocar igual o Sur na Inglaterra. Você pode ter o óleo no final do seu nome. Que legal. Eu uso no meu. Claro. Tem que usar mesmo. Tem que usar. Tem que usar. E qual foi a sua primeira maratona? Valência, 2018. 2 horas e 13. Nossa, mas você demorou então para fazer a distância de 42. Sim, é porque hoje as pessoas estão precoces, né? Você corre maratona. Você já entra para querer correr maratona, né? Já correu um 5K. Não, a minha próxima corrida é uma maratona. Não, a gente faz toda uma escolinha que você corre 5 mil, 10 mil metros. Eu sempre gostei de correr 5 e 10, mesmo tendo 18 anos, por exemplo. Tá. Eu fui o último atleta brasileiro a ir a um campeonato mundial júnior de 10 mil metros na prova de fundo. Foi o último, em 2006. Porque hoje as pessoas correm um 5K e quer correr uma meia. Eu corri uma meia quando eu já tinha 8 anos de carreira. Entendi. Aí eu corri uma meia maratona. Eu corri uma maratona depois dos meus 30 anos de idade. Nossa. Que é o que sempre se fez. A nossa geração, a geração instagramer, tá precoce na coisa. E hoje você vê esse movimento no alto rendimento também. Você não vê um atleta sendo tão longívo igual antigamente. Entendi. Porque ele corre a primeira maratona com 22 anos e a maratona é extremamente agressiva ao corpo. Total, total. É pancada. Ainda mais nesse nível, né? Claro. O esporte de endurance, ele é lesivo ao corpo. A gente é que ignora isso. Sim. E aí vê os outros benefícios que tem, mas se você, uma pessoa normal, né? Nós somos todos normais, mas uma pessoa, uma dor acidentada, ela precisa de 30 minutos por dia como exercício físico. A gente é que gosta de elevar o nível e tudo bem. Claro. Né? Então hoje você vê atletas correndo com 22 anos, com 28 eles já não têm marcas expressivas, já estão se retirando. Antigamente o corredor, ele corria praticamente a vida toda. A gente tá vendo agora Eliud Kipchoge, com 42 anos de idade, terminando a carreira dele, mas ele começou aos 17, 18. Ele foi o campeonato mundial júnior, ele foi campeão mundial júnior. E aí veio 5 mil, 10 mil metros. Eu convivi com ele durante 8 anos, basicamente. Ele correndo pista, correndo 5 mil, 10 mil metros, ia pra algumas corridas de rua. Ele foi medalhista olímpico, inclusive, né? Na pista, em 10 mil metros. E aí depois dos 30, ele foi gradualmente passando pra maratona. Então esse foi o meu, esse foi o meu caminho também. Entendi. Muito basicamente moldado pelos empresários, que eram os empresários dele. E desses, praticamente, 4 desses 5 nomes que eu citei agora há pouco. Porque se faz uma carreira, se desenha, você não sai correndo tudo. Ô Dani, esse é um ponto que eu queria entrar um pouco mais, porque eu já, a gente já bateu um papo uma vez, eu acho que você tem, puta, opiniões muito legais e importantes, assim, sobre, até nas Olimpíadas agora de Paris, quando a gente pega o track and field lá, a pista, né? Você vê, por exemplo, os africanos, nessa Olimpíada especificamente, que geralmente, que sempre dominaram o esporte, o atletismo mundial, com um perfo, perdendo bastante espaço para os americanos, por exemplo, na pista ali, no atletismo de pista. E você vê, dentro da maratona, da meia e maratona, das longas distâncias, os africanos abrindo cada vez mais espaço, parece, mais distância, do resto do mundo. Você acha que isso se dá? Porque os africanos focaram na maratona, principalmente, porque o dinheiro está lá, né? E aí eles, é isso, voam aonde tem mais dinheiro. E como você enxerga isso, cara, aí Daniel, que eu sei que a tua opinião até hoje, com uma visão mais de empresário, até, para onde o esporte, cara, está indo e como a gente consegue construir algo parecido com os Estados Unidos constroem, ou parecido com o que você construiu para a tua carreira e que esses grandes nomes, todos, todos, sem exceção, passaram. Cara, 5 mil, 10 mil, depois eu vou para a rua, depois eu corro uma meia, depois eu fico bom na meia, e aí depois, com 30, 30 abaixo, eu estreio numa maratona, e aí sim eu vou também passo a passo ali. No Brasil, hoje? No Brasil e no mundo, é. Ah, no mundo já está sendo feito. O mundo está nesse momento de preparar os atletas para irem gradualmente crescendo, né? A gente vê a Noruega crescendo muito, a gente vê a Holanda crescendo muito, muito, a gente vê Luxemburgo, que é um país mínimo, já com uma escola construindo, a gente vê a Europa se mexendo, a gente vê a Espanha se mexendo nesse sentido. Entendeu? O problema é que os africanos são muito talentosos, tem terreno para isso, eles não têm pista. no Quênia, onde a massa corre, só tem um estádio de tartan, de borracha, um. E os africanos? Os africanos são mais de velocidade. Aí é 100, 200, 400 metros. E aí, você tem uma construção melhor de fundo lá, você não precisa da pista, você consegue explorar o terreno, é por isso que eles seguem ainda avançando, e aí entra a questão financeira. a África, 20, 25 anos atrás, foi invadida por empresários, mercenários, muitos deles, obviamente, ajudaram, muitos ajudaram a difundir, a modalidade, a profissionalizar, de certa forma, mas muitos aproveitaram do coeficiente físico que tem ali, e do talento, para poder ganhar dinheiro. hoje o mundo tem essa dificuldade de você ter um cenário tão bom, esportivo, uma cultura já feita para corredores de longa instância. Estados Unidos, você consegue, você sai da escola, já vai para a universidade, e dali você já constrói um track and field, você não constrói a maratona. Sim. Sim. E depois eles já saem profissionalizados, então você quer ter outra carreira, normalmente os atletas americanos, quando alcançam o ápice no track and field, eles já não migram muito para a maratona. eles já migram para as suas carreiras. Entendi. Então eu tenho, hoje eu tenho amigos doutores, formados em, cara, tem um, Jeremy Ward, ele é um grande matemático, assim, um grande matemático, um americano. Sexto no Rio. Então, você vê, ele conciliou a carreira dele com a matemática e com o esporte olímpico, mas hoje, financeiramente, não compensa. Então tem esse lugar de que eles chegam no lugar por terem uma educação de qualidade e terem, poderem exercer o esporte. Aqui no Brasil, a gente não tem nada disso. A gente não tem uma construção. Não. A gente não tem o apoio da confederação nesse lugar. Eles te apoiam. Se você já estiver lá, chegou lá e vai para a Olimpíada, aí você tem um lugarzinho ali e ainda é. A gente acabou de ter exemplo agora de a gente perder o nosso melhor maratonista para o doping. por falta de cuidado. Repito, por falta de cuidado. Tá? Só para quem está ouvindo, acho que ele está falando do outro Daniel, o Daniel Nascimento, que foi pego no doping antes das Olimpíadas de Paris agora e não correu. Dois, três meses. Então, assim, a gente aqui não tem a base, não tem a metade e não tem o final polido. E aí agora uma invasão de influenciadoras digitais que fazem qualquer coisa para aparecer. Então, o cara começou a correr outra, ele já vai fazer a maratona de Berlim no ano que vem. Porque uma marca vai levar ele, vai colocar ele lá. E aí a galera acha que esse é o caminho, que está tudo bem. E aí você corre uma maratona, não vai bem, é o seu caminho, né? Tem várias coisas aqui. Não vai bem, acha que aquilo é horrível porque eu entrei na maratona, eu nunca mais entro. Aí acabou. já matou aquele potencial ali, já perde um corredor, né? No movimento. Ou vai, faz um negócio, no meio do treino se lesiona gravemente, porque também, você precisa aumentar a distância gradualmente também do treino. Você sai de um treinamento de 5K para um treinamento de maratona, você vai ter aí no mínimo, no mínimo, uma canelite. Assim, basicamente, levinha, futura na tíbia, mínimo, básico. se não tiver coisas muito maravilhosas, que é o que acontece. Então, a gente aqui no Brasil perdeu isso. É o que eu, hoje, num trabalho de formiguinha, tento resgatar. Tem alguns atletas e digo para uma marca, vamos fazer o trabalho com isso aqui, vamos ajudar isso aqui a crescer, a progredir, ele tem chance de ir para a Olimpíada, porque senão, ah, não, eu quero os influenciadores que já estão correndo maratona, os caras já correm maratona. Para quanto? Não, eles correm três horas e correm super bem. Aí eu tenho um cara aqui com potencial de duas horas e oito. Ah, mas não vai aparecer. Ele não tem rede social. Cadê a minha rede social dele? O cara não tem, deve ter rede social não, irmão. Ele está lá treinando. A gente até falou isso num outro episódio que a Z2, quando patrocina o atleta, ela já dá toda essa condição. Ela leva alguém para filmar, fotografar, faz a rede social do atleta, entendendo que o atleta tem que treinar, que o resto ela contribui para fazer esse conteúdo. Porque assim, a rede social hoje, eu acho que tem os dois lados, o bom e o ruim. Você te dá acesso a muita coisa, mas dá acesso a muita coisa boa e a coisa ruim. Muita gente falando groselha. Muito. Mas ao mesmo tempo, é aquela coisa, todo mundo virou mídia hoje. O meu perfil é mídia, o seu também, o seu também. E falta responsabilidade, né, Daniel? Eu acho que isso que... E aí, quando você pega alguém, a própria história, a Adriana contou uma história de superação, você também, que veio de uma família sem condição, super humilde. E aí, você está competindo com gente que tem... competindo em termos de mídia, né? Não, não. Não em termos de esporte. Com gente que tem outro nível, outra condição, gente ajudando, marca, você fala, pô, daí fica... fica injusto, né? É, um exemplo aqui, a gente pode falar bem disso, é que a maioria, não estou falando que são todas, né? Tem, sempre tem exceção, sempre vai ter. Mas a maioria dos influencers digitais, hoje, são de classe média. Sim. Por quê? Tiveram educação, tem bom, bom, bom... Só da educação, sabe se você tem uma educação, você já está à frente, de muita gente que não teve, ou que teve muito, acesso, né? Você tem acesso à informação desde sempre na tua casa. E a educação é, independente do seu grau financeiro, é a educação. Aham. Porque você vai ler desde cedo, você vai aprender... Imagina, minha mãe, faxineira, com três filhos, ela não teve educação, ela mal completou a quinta série. Meu pai, cobrador de ônibus, da frota municipal, nunca estudou. Filho de indígenas, moravam debaixo de uma pedra, aí globalizou, ele precisou arrumar um emprego. Minha mãe, neta de escrava. E aí? Como é que faz? Ela é leal? Não. Então, aí você chega nesse lugar que o esporte é a sua única maneira de sobreviver e de sair adiante. Senão você vai ser como os nossos pais, né? Tem a música. Você vai só refletir o que aconteceu na vida dos dois anteriormente. É. Repetição de padrões. E aí? Vai? Ou vai? É. Então hoje, no país, a gente ainda continua com o vai ou vai. Os atletas que chegam lá, quando chegam numa Olimpíada, que fica todo mundo aí pedindo medalha, você não sabe o que esse cara... Só vendo a figurinha, né? Agora chega de Olimpíada, ah, olha o que esse cara passou. Aí a Globo vem, coloca um foco enorme, mas não... E daqui a pouco some, né? Ninguém mais está falando disso. Não dou assunto. Ah, eu te faço a pergunta, quem ganhou medalha agora em Paris? Não entendo. Você consegue dar uma lista? Não dá nem do Paralí, do Paralímpico que acabou de acabar. Não, não. Menos ainda. Menos ainda, sim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então assim, é cultura. Quando você chega hoje nos Estados Unidos, você fala assim, eu sou um atleta olímpico. Nossa, você é um atleta olímpico, cara? Sim. Eu sei o valor que tem isso para você. Exato. Eles sabem. Aqui, ah, eu sou atleta olímpico. Porra, que nada. Eu sou influenciador, eu tenho mais de 300 mil seguidores. Massa, você também construiu isso aí, mas não é uma competição, amigo. Não. É, e na verdade, eu acho que se as marcas não derem essa condição, do tipo, voltando aqui nesse exemplo, difícil, né? Porque foi o que você falou, você usa o esporte como é sua profissão e, né, o seu ganha-pão. Então, você não está ali para se filmar, você está ali para remer, para pegar pódio, para pegar medalha, para ganhar prêmio. Se eu correr com o celular na mão, o vídeo nem fica bom. Nem fica, não. Exatamente. Você está com peso a mais na mão, a responsabilidade não fica bom. Não fica bom. A corra, 20 por hora. Não tem jeito, vai balançar. Os videomakers têm dificuldades. Imagina eu colocar um telefone na minha mão e... Então, mas eu acho que caberiam as marcas na hora de olhar, ter um olhar mais cuidadoso, né? De olhar para o profissional e falar, eu vou te dar a condição, eu vou te mandar alguém para fazer seus conteúdos. Porque você precisa só treinar. É, e eu acho, Cris, que ele está falando, e eu sou muito fã da cultura americana hoje no esporte, porque para mim a base de tudo isso é educação. Porque também não adianta nada, e eu já tinha essa conversa com o Dani, porque eu acho que não adianta nada também, né? A gente dá um suporte enquanto o atleta está performando, e aí depois... Só que assim, Dani, um atleta de altíssimo rendimento, vai até o quê? Um cara, um cara quando chega muito, chega a 40 anos. 40 é baixo. Quando ele faz o caminho todo certo... 40 e poucos. Eu nunca vi ninguém com mais de 45 anos, por exemplo, passando de um alto rendimento. A gente está falando de menos de dois terços da vida. Exato. E aí esse cara com 45 anos ele vai fazer o quê? Abandonado pela sociedade, que não está produzindo mais. Exatamente. É mais ou menos isso que acontece, né? Então acho que... E a educação, ela te permite que mesmo depois que um atleta de alto rendimento... Cara, a carreira faz parte do ciclo, acaba o ciclo dele, ele tem a condição de ir buscar o que ele falou. Ele falou do Ward aqui, mas tem vários outros atletas que depois o cara vai, sei lá, vai ser matemático, vai ser professor de educação física, vai ser professor de uma universidade que provavelmente foi a mesma universidade que ele treinou, que deu estrutura para ele em condição. E eu acho que... Eu queria até ouvir um pouco da tua opinião. Você que passou por ciclo limpo e por vários outros ciclos também de outras grandes provas, a diferença que faz, né, e eu estou rindo aqui porque eu já imagino a bomba que vem, mas a diferença que faz você ter que se preocupar, treinar se preocupando com se você vai ter comida ou não, se você vai ter gel de carboidrato ou não, se você vai conseguir pagar o aluguel do mês que vem ou não e você conseguir treinar com uma certa tranquilidade sabendo, cara, está tudo bem, eu só preciso focar naquele objetivo. Não está nada bem. Está nada bem. No meio disso aí é onde você constrói a vitória. Que é tanta dificuldade e você não tem outro, você não tem escolha que não ganhar. Você já está investindo o que está faltando, você já está investindo... Eu já fiz várias vezes isso. Eu corria na Europa, a minha prova principal era em maio e junho, a minha temporada. Eu ia fazer quatro, cinco provas para classificar para um campeonato, para jogos olímpicos ou para os jogos panoamericanos. Eu chegava na Europa cedo, eu fazia lá uma ou duas provas de Crunch Country em fevereiro e março. Final de março, abril, eu ficava correndo maratonas como coelho, como peixe, para poder... Porque eles me pagavam para fazer esse trabalho. Era o dinheiro que eu juntava para poder fazer a minha temporada em junho e julho para classificar para os jogos olímpicos. Então, assim, eu sempre tive que bancar de alguma maneira o próximo rolê, a próxima temporada, as próximas competições. E é que eu sempre gostei muito disso. Foi por isso que eu não larguei. Porque... Não é que não fossem outros. Se você tivesse menos vontade, menos sonho do que eu tinha naquela época, não faz. Entendi. Não faz. E isso é um reflexo de um cara que chegou nos Jogos Olímpicos e que, felizmente, em marcas, em campeões, sempre fui bem sucedido na minha carreira. Aí você coloca isso num topo. E a galera que está aqui ainda? É muito difícil ser corredor no Brasil ainda hoje. Agora, acho que ainda está... Eu acho que é pior. Porque agora a gente... Por exemplo, a gente não tem hoje olhar... Parece que estão sumindo os profissionais, né? Mas é. Porque não tem esse apoio, né? Não é por isso. Aí você vai chegar para o cara e vai falar, olha, agora, depois de 20 e poucos anos, mudou o cenário e você precisa se mostrar. Você precisa ser influência digital. Você precisa estar na mídia. e o cara não sabe fazer. Ele só sabe tregar. Ele só sabe correr. E é. E é. Você chega no Hollywood hoje, que é o maior corredor da atualidade. Ainda é. Dá um telefone na mão dele e fala que ele tem que fazer um post. Vai lá, dá. Toma aqui, cara. Você precisa fazer um post? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Tem uma agência que cuida, que tem. Fala com eles lá e aí faz o post. mas eu sei correr. É isso. Eu sei correr. Eu sei... O Eliud, ele não precisa falar. Ele não precisa vir num podcast para te impactar. Ele só precisa te olhar. É. Quem teve a oportunidade de vê-lo em algum momento sabe o que eu estou falando. Ele não precisa falar. Ele não precisa falar. Só que hoje não vale mais nada disso. Vale o post que você faz. Entendeu? É. Mas é isso. Assim, a gente... São dores. Esse cenário esportivo nacional para mim hoje são dores. Eu atuo, o Matheus sabe, eu atuo no que eu posso. Hoje, infelizmente, eu não posso mais por não morar no país tanto tempo. Mas eu venho, fico alguns meses, volto. Mas hoje eu estou baseado numa estrutura que eu consiga dar melhor para a minha família, que é a dos Estados Unidos. Mas, porra, eu sou brasileiro. Eu comecei aqui. Eu tenho uma gratidão e uma missão ainda a fazer pelo atletismo nacional. Principalmente o atletismo de fundo, sabe? A confederação publica alguma coisinha lá. Eu estou sempre ali. E aí? E isso aqui? Porque quando manda e-mail ou vai direto do... É assim, aquela galera. Eu cheguei aqui, eu não consigo fazer mais isso aqui, mas eu já estou fazendo o meu limite. E aí você precisa entender que é o limite deles também. E está ok. Porque na cabeça deles eles já estão fazendo o melhor. Se eles entendem que aquilo é o melhor, está tudo bem. Eu vivi a corrida no mundo inteiro e vi muitas coisas. Sabe? Então, assim, eu sei que dá para fazer melhor. Eu sei que dá para fazer diferente. E eu sei que lá na base não é dinheiro. Tem. Falta organizar a coisa, dar o sentido de cada... É o que? Infra? Infraestrutura total e muito esse poder de gestão. Entendi. Passa por gestão. Entendeu? Hoje, por exemplo, você chega em uma faculdade hoje aqui em São Paulo, no Brasil, você fala, olha, eu sou atleta, nem precisaria. Eu sou atleta, eu preciso de uma bolsa para estudar, porque eu sou atleta e eu sou muito bom. Você não vai ter. Ou você vai ter 75... 50%... Mackenzie é muito bom. Nossa, o Mackenzie faz? Não sei. Não faz? Não. Eu adoraria estudar no Mackenzie e eu busquei isso, porque quando eu tinha 22, 20 anos, eu já era muito bom, já era um dos melhores atletas do mundo. Mas eles tinham... Ninguém nunca me ofereceu uma bolsa. Sério? Nunca me ofereceram nem uma bolsa. Nossa. Nos Estados Unidos, você já é draftado antes. Na Europa, você tem as clínicas, na Europa, é diferente dos Estados Unidos, mas você tem a clínica de esporte, de atletismo, desde que você tem 5, 6 anos, no bairro. Onde eu morava na Holanda, tinha as criancinhas, eu ia ser voluntário lá toda sexta-feira à noite. Que demais, cara. Ô, Dani, antes de entrar depois na sua carreira como businessman agora, nessa sua mudança para os Estados Unidos, eu queria... Cara, você falou de dificuldade no começo da tua vida e da tua carreira, e você passou também no meio e antes até do seu... Talvez do ápice até agora da sua carreira, que foi conquistar também o seu espaço nas Olimpíadas de Tóquio, você passou por algum... Por um incidente muito complexo de saúde mental. E eu acho que é um tema que a gente ainda vê falando pouco, mas eu acho que é... Cada vez mais as pessoas estão olhando para isso, estão cuidando disso, né? Mas eu queria ouvir um pouco do teu lado qual que foi... Cara, qual foi o impacto disso para você, Daniel, e aí, pessoa, né? E como você, no fim das contas, conseguiu quase que driblar todo esse evento para em 2019 correr Londres duas horas e onze e conseguir a tua vaga para as Olimpíadas, velho? Eu costumo dizer que foi a ajuda das pessoas, sabe? Foi não ter ficado sozinho naquele momento, foi por ter buscado ajuda na hora certa, sabe? sozinho não dá, sozinho, sozinho acho que naquele momento com o tempo que eu preferi ficar sozinho eu afundei mais e cheguei no lugar que eu cheguei. Então aprendi depois dali que a ajuda das pessoas é o essencial nesse momento e foi o essencial para mim. Eu tive suporte ali de pessoas próximas e às vezes um suporte que a gente pensa muito obviamente nessas horas eu tinha o que me levou ali foi uma dificuldade financeira muito grande e pela dificuldade financeira eu não conseguia atingir meus sonhos e os sonhos me geraram frustração porque eu sempre quis muito. Então pra mim sempre esteve ligado nisso aqui, se eu tivesse um pouco mais financeiramente eu tinha alcançado os meus sonhos que os meus amigos que tiveram os caras que treinavam comigo na Europa ganharam medalha olímpica um ganhou prata ganharam prata e bronze em Tóquio e o último ganhou prata agora em Paris assim os caras do mesmo talento que o meu tiveram um apoio financeiro no país deles naquele momento eles cresceram eu não tive tive que voltar pra casa então assim isso me frustrou muito e eu sempre fui muito frustrado por não ter dinheiro pra eu mesmo bancar a minha carreira o que eu tive eu coloquei eu de toda minha carreira financeira enquanto eu era atuante eu nunca consegui ter nada financeiramente sempre sempre correndo atrás sempre buscando apoio ter carro nunca cara comprei carro uma vez na minha vida e por necessidade e óbvio jovem você quer ter um carro e só parcelado ainda não consegui não conseguia porque eu investia eu ia pra Europa eu ia pra altitude na Colômbia eu ficava na Colômbia duas vezes por ano pelo menos eu estava dois, três meses na Colômbia treinando na altitude que a gente não tem altitude no Brasil ia pra Boulder ia pra Boulder no Colorado então assim era tudo do bolso era tudo entrava um patrocínio legal, usava pra pagar as passagens pra viver fora então assim naquele momento ali eu era muito frustrado financeiramente no final da minha carreira e quando eu entrei em depressão porque eu queria ter realizado meu sonho e me frustrei no meu sonho e dentro disso na busca do sonho eu abdiquei de muita coisa abdiquei até de um casamento de uma relação estável porque eu queria viver a corrida no extremo eu falei não, é lá fora eu entendi que aqui no Brasil não ia eu ia ficar nesse limite pelo meu talento acho que eu teria ganho todas as provas possíveis aqui no cenário nacional mas hoje não hoje eu sou mais conhecido fora na Europa e na Colômbia do que aqui no Brasil fiz minha carreira lá mas isso teve um preço entendi então quando eu cheguei nesse fundo do poço foram pessoas que me ajudaram foram pessoas lá em Brasília foram pessoas que eu fui indo pra um mosteiro fiquei um tempo foi onde eu consegui dar uma equilibrada em tudo aprendi a meditar aprendi sobre a espiritualidade me acolheram Vinícius acho que todo lugar que eu vou eu falo dele Vinícius o cara me correu dentro da casa dele sem necessidade enfim me acolheram sabe foram as pessoas a sociedade que me resgatou desse momento tem a força de vontade própria eu sempre tive eu sempre quis muito porque o diferencial desde que eu comecei com 12 anos que o que me motivou foi ter perdido pros garotos do meu bairro eu falei cara na próxima eu quero ganhar dele eu quero ser o melhor do meu bairro e foi era isso que me desafiava sabe era querer mais eu sempre quis muito sempre quis ser atleta e eu sempre quis ser o melhor atleta que eu pudesse ser fera e aí como foi a sua conquista aí pra ir pra pra Olimpíada ah foi 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 uma foi poesia foi poesia foi poesia foi poesia porque você sai de um lugar totalmente inesperado pra mim já era o fim da minha carreira o fundo do poço depressão pô fiquei mal tentei me suicidar foi pra mim tinha acabado tinha acabado o rolê vida tipo já cheguei aqui não quero mais era muito frustrado com a perda do meu casamento que pra mim era uma coisa muito importante era muito sagrado pra mim aqui não me baqueou demais por uma escolha que eu queria correr enfim e aí voltar por fazer uma prova começar tudo de novo minha primeira prova nesse resgate foi no Pará numa ilha no Pará ponta de pedra primeira prova do retorno fresquinho dava corri muito bem um calor e a prova pequena mínima numa cidadezinha que fora do mapa praticamente aí voltei corri ganhei meia maratona internacional de salvador depois fui valência fiz minha primeira prova sem um treino especial 2018 já logo na minha segunda maratona completa eu já tinha sido com ele então eu já tinha uma experiência muito boa na Europa na verdade me prepararam pra esse lugar eles sabiam que eu tinha potencial e talento então a empresa que é a Globo Sport Communication eles sempre me prepararam pra um lugar de destaque na maratona só que a hora que chegou você tem que ir pra altitude na hora das decisões eu não pude ter eu não tive escolha naquele momento eu precisava voltar pra casa não tinha como ficar na Europa entendi então foi poético porque eu tinha tudo por Vinicius me ajudou muito a construir um setup legal então eu tinha tênis eu tinha uma refeição adequada na casa dele então eu virei atleta realmente eu virei atleta naquele momento e foi quando tudo deu certo assim cara a mensagem até pra você que tá em casa se puder ajudar algum atleta que você saiba da sua cidade alguém que você saiba o cara ajuda porque vai fazer a diferença vai desde que ah só posso dar o equipamento dá o equipamento dá o equipamento cara eu posso ir lá entregar uma água pra esse cara no treino eu posso ir lá porque ele não vai conseguir eu vou de bicicleta hoje com alguém porque o cara precisa fazer um longo e não tem ninguém que vá com ele isso ajuda demais vocês são nas pequenas coisas sabe e lá em Brasília eu tinha fui pra Londres lesionado ainda tinha uma lesão três semanas antes numa prova que eu corri na Argentina tive um problema na posterior e foi 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 lindo o final foi foi legal sabe foi assim ah eu chorava eu chorava eu chorava mas aquelas lágrimas era realmente lavando tudo que eu tinha passado ali eu me senti novamente atleta falei porra cheguei finalmente num lugar que eu sempre persegui que eu sempre quis que era até nas Olimpíadas que legal foi bom e aí quando você chegou nas Olimpíadas Olimpíadas a gente teve o Covid logo depois calma você tá sonhando tá tudo certo mas vem pra cá nunca é fácil vem pra cá vem pra cá temos que trazer o canheiro por sinal aqui né pra falar porque o canheiro também tem muita história que é o Vinícius e eu acho eu achei muito bonito quando ele te ajudou lá enfim porque cara é isso né eu acho que talvez se não fosse ele né quem o que teria acontecido com o Dani Chaves não teria voltado eu não teria nem voltado a correia não tinha não tinha mas como ele voltar mesma coisa de antes o migalhinho o negócio aqui com ele tudo surgiu depois que ele deu o pontapé inicial e veio veio marca esportiva veio o evento veio o suplemento veio aí virou o nosso businessman de hoje foi foi quando começou a virar a chave e como e como foi isso cara primeiro acho que a tua experiência primeiro essa frustração de tipo covid vai não vai é isso que eu queria saber o lance da maratona porque assim aí você conseguiu o índice pra maratona aí você fala putz agora eu vou pra uma maratona aí veio covid teve a maratona num formato né tipo sem público e tal mas como foi essa experiência na maratona de toque foi foi um misto de frustração e alegria como é que foi o covid foi a foi foi de novo a frustração foi naquele lugar da frustração uma coisa não erro mas falta de um conhecimento talvez falta de atitude que essa é a palavra falta de atitude da minha parte de não ter feito terapia antes ali depois de ali antes de Londres aquele caminho ali era pra ser guiado numa terapia talvez uma talvez não 100% de certeza que se eu tivesse uma terapia um psicólogo ali naquele momento e eu não tive conhecimento forças e atitude pra buscar eu teria eu teria ficado melhor eu não busquei então eu cheguei a pandemia sem terapia e foi um baque muito grande pra mim porque em dezembro de 2021 2019 eu larguei tudo em Brasília fechei meu apartamento coloquei as coisas tudo dentro do storage e decidi fazer os próximos oito meses que era ter olimpíada fora eu ia pra Colômbia eu ia pra Espanha como fui pra Espanha cheguei na Espanha no dia 9 de março véspera do lockdown em Madrid e porque o meu treinador era da Espanha era espanhol Jerônimo ele falou vai pra Colômbia faz o período de altitude eu fui dia 5 de janeiro já tava na Colômbia em março você vem a gente faz aqui o período todo você vai correr maratona em Viena de Viena você vai pras Olimpíadas vai pro Quênia ou faz aqui na Espanha mesmo algum treinamento e você vai direto pras Olimpíadas e aí eu fui larguei tudo 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 fui pra fazer assim imersão dia 14 de janeiro tava chegando em São Paulo lockdown em São Paulo no último voo vindo de Madrid 14 de março antes que tudo fechasse lá também aí fechou lá fechou aqui aí de novo eu voltei fui fui pro um vale por falta de ajuda naquele momento por falta de atitude de busca a Diana falou da importância da terapia pra ela né que ela teve até hoje né ela no momento de vida ruim dela ela pegou e não largou nunca mais isso que foi fundamental pra ela e você falando agora a gente entende como isso faz diferença né você conversar com alguém olhando de uma proporção diferente alguém que não vai te julgar que você tem essa abertura pra falada é essencial e às vezes vendo coisas que você no seu momento não tá enxergando você tá dando a bolha tá ali dentro do problema dentro do furacão você não consegue olhar pra fora e aí você bom você veio pra cá mundo fechou você falando meu Deus apagou a luz de novo me ajuda e agora e agora como que foi foi difícil foi muito 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 difícil a pandemia você ficou você tava em São Paulo Brasília Brasília esperei uma semana dez dias aqui voltei pra Brasília felizmente fui morar num local isolado então eu conseguia ter uma vida um pouco mais equilibrada aqui na cidade né a gente sabe que em São Paulo nos edifícios foi bem complicado também mas ali naquele momento eu perdi a gente não sabia né se ia demorar um ano seis meses dois anos ninguém sabia ali naquele momento o que ia ser nem sabia se ia ter a Olimpíada também logo quando a Olimpíada foi cancelada naquele ano eu falei pô vai ser cancelada a gente só vai ter a Olimpíada na próxima em Paris e esse aqui já foi e aí eu por falta dessa ajuda desse apoio de novo né eu trago aqui a ajuda é muito necessária a gente não vive sozinho a gente tá em sociedade eu gosto de de trazer isso à tona a gente precisa se ajudar e aí não tive não tive essa capacidade ali de buscar ajuda naquele momento a pandemia pra mim foi realmente não conseguia treinar não conseguia eu tinha as coisas necessárias eu tinha equipamento eu tinha tudo eu não tava bem mas você não tinha cabeça não tava bem que aí também muito importante é um dos pilares e eu fiquei um ano tiveram provas que eu tive que largar por ter me lesionado no meio do processo quando eu voltei a treinar me lesionei tive uma lesão também que me tirou ali um mês pouco antes das Olimpíadas logo nas vésperas das Olimpíadas ganhei um canhão de iluminação assim que é o que acontece né a mídia brasileira faz isso quatro anos de futebol aí quando chega ali três meses para as Olimpíadas vamos pegar os atletas olímpicos pauta pauta atleta olímpico não quero saber atleta olímpico pauta tudo que é programa aí me colocaram num desses programas de auditório colocaram um canhão bem grande aí as coisas entrevista isso aquilo antes de ir para o meu treinamento no Quênia tive um problema pessoal também impactante no dia da minha viagem para o Quênia assim eu tentei respirar eu não queria largar então aqui eu não queria largar eu não queria nem largar eu cheguei antes e aí eu fiquei 14 dias dentro de um hotel a gente estava em lockdown lá total a gente podia sair uma hora para poder treinar na pista dentro de um ônibus você não podia sair do hotel para cruzar a rua e comprar uma coca-cola tinha um guarda na porta você não podia sair prisão né prisão os quartos eram um hotel antigo né e aí o duto de ar-condicionado era central não podia ligar o ar-condicionado 35 graus meu Deus que é isso que tortura é essa como que vai para a prova assim tem que ir né tem que ir você foi tá lá eu corri 3 km eu corri 3 km eu comecei a olhar para o lado não tinha nada eu continuei eu parei de correr no quilômetro 12 que tinha uma tenda médica eles avisaram a gente se tiver que parar para na tenda médica que você já é atendido ali e se necessário já te levam para o hospital alguma coisa que estava muito quente foi a primeira e única maratona na minha vida que eu vi eles dando saco de gelo para você colocar na nuca sacos de gelo no meio da prova para uma olimpíada novo enfim voltei não sei se foi pior antes de ter ido quando eu voltei das olimpíadas porque aí você volta você é massacrado você é escrachado bem irmão você foi para a olimpíada e parou na olimpíada você não vale nada você vale menos é rola e aí quando tem rede social e aí você tem daí todo mundo é comer macho corajoso na rede social traz ali ainda mais quando eu queria uns fakes só para te mandar não esse é o que mais eu não consigo entender hoje eu dou risada deles depois de um processo longo duradouro e bem feito de terapia eu dou muita risada dos haters eu entendo porque eu sei que acontece eu não consigo entender a cabeça dele mas é um cara realmente dolorido ele está com uma dor grande dentro dele o que eu faço é só oferecer ajuda porque ele está sofrendo mais ele está sofrendo ele está sofrendo bater nos outros ele está sofrendo ele tem alguma coisa ali que não está completa e eu lembro que essa olimpíada foi você o Danielzinho Nascimento que parou acho que pelo 19 ele caiu ele caiu e o Paulo Paula que completou também uma lenda viva um abraço para você mas eu ia te perguntar mas cara acho que você já cobriu super bem porque eu lembro demais de ver todo mundo batendo em você batendo no Danielzinho até no Paulo Paula o cara na terceira olimpíada cara é assim é enlouquecedor mas eu acho que para você hoje você tem uma clareza muito maior sobre acho que sobre tudo e sobre como você lida com as críticas agora eu imagino que tem muitos atletas que você deve ter convivido também que o cara começa a pirar ele vê esse enxurrada de gente dando porrada dando porrada sem saber o que está acontecendo por trás e você só tem que ir ali sorrir e pedir e ainda pedir desculpa porque ah não desculpa aí cara que eu não consegui a performance que você queria não é e aí você vê pessoas subentendidas do assunto em rede nacional te chamam falando que você é uma vergonha em rede nacional que você é uma vergonha sua mãe assisti na prova e como é que você volta de uma olimpíada ainda com tesão na altura de fazer a próxima depois que você já chegou mas alguém que fala isso não tem noção do que é um bastidor de um treinamento da da como se você quisesse parar né tipo ah não eu fui lá parar não ele não sabe nem um décimo do que você passou do que você sofreu mas aí hoje como a gente tá dá um microfone dá uma audiência pra uma pessoa dessa exatamente esse é o meu lugar esse é o meu ponto como sabe cadê a não tem qualidade não tem critério é hoje você chegar a falar qualquer coisa você fere a pessoa você fere a família dela que já é uma família ferida claro por toda a conjuntura e aí você vai em rede nacional como teve não tô te falando que ah não teve 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 comigo teve ele ainda não teve a hombridade depois de anos ainda de falar comigo a gente já passou uma olimpíada mas a vida da volta vai acontecer vai acontecer não é é que eu acho que ninguém tem a a gente por exemplo eu como atleta amadora 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 entusiasta da corrida eu já acho meu o treinamento de quem é amador desafiador e aí na hora que eu penso no profissional eu falo cara o cara vive daquilo é outro nível é outro entrega e absolutamente meu de novo muita coisa você a sua parte às vezes você faz mas você tá muito exposto a N outras coisas né tipo a uma pandemia a uma chuva a um dia quente que ainda que você tenha feito tudo certo né daí na hora que eu vejo um atleta seja de qual categoria desistindo eu entendo que pra ele ter tomado aquela decisão meu é uma dor e aí e ainda ser julgado eu acho isso real eu acho isso real porque de tipo assim como quem diz assim nossa cara folgado né de tipo vai lá e desiste quem deixou você desistir não e aí vamos 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 transportar né tipo você nem conhece a pessoa você nunca deu uma palavra de incentivo mas você tá ali sentado numa cadeira atrás de uma televisão pronto pra pedrada né cara tem tanta coisa atleta atleta é o cara que primeiro é o que mais quer que o rolê funcione que a coisa aconteça é o que mais que é isso o atleta que tá ali ele é o que mais imagina que tudo vai dar certo e faz que tudo dê certo um dois é o cara que mais vive no limite de tudo você pode se lesionar a qualquer momento que a linha é muito tênue a linha de qualquer esporte é tênue entre performance e lesão a linha do atleta de alto rendimento é maior a linha do atleta que chega na olimpíada é maior ainda é assim é muito tênue muito a linha de um maratonista que você precisa cumprir quantos treinos quantos quilômetros você corre por semana quantos vocês correm 220 quilômetros por semana é a média de um atleta olímpico de maratona 220 quilômetros por semana sem lesão durante 16 semanas vai lá né e aí você tem que cuidar da alimentação cuidar do sono do fortalecimento você tem que cuidar da família você tem que cuidar do fortalecimento você tem que cuidar da cabeça aí agora você tem que cuidar do instagram tem que fazer negócio tem que vender isso tem que fazer curso ainda tem que responder o instagram porque é 20 minutos senão o algoritmo não entrega ele tem que pensar no algoritmo na construção do discurso no tique meu irmão não cabe não cabe né quantas profissões tipo o atleta é uma profissão e ele tem que pensar em algumas coisas que encaixam na profissão então e aí eu levo as pessoas na sua profissão você delega ou você faz tudo você quer bem sucedido a maioria dos bem sucedidos delegam né sim como é que o atleta delega o atleta não tem como porque é você você é o meio né você é você a entrega né como delega não tem como não tem então assim ah não faz tá lá ok não cobra não cobra não tem por que cobrar não tem por que cobrar ah porque a gente cobra o atleta de futebol opa opa mas aí é outro nível é outra cifra vamos falar disso então né beleza você é o torcedor aí você paga lá o sócio o torcedor aí você ajuda o clube a pagar o salário dos caras legal quem paga meu salário vamos lá e aí ah que você recebe um bolsa atleta 925 reais a bolsa internacional se você for atleta olímpico 3 mil reais vocês conseguem viver em São Paulo com 3 mil reais hoje onde 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 não aqui em São Paulo não dá não nem em Brasília nem no Rio pra você ser atleta com todas as dispensas com todas as viagens 3 mil reais hoje na Europa são o que? 700 dólares você não aluga um quarto exatamente ah e você quer ser atleta olímpico que você precisa competir fora com 3 mil reais não vai dar fora Dani comida suplementação enfim transporte equipamentos não dá não dá não dá não dá então ok não é vitimismo mas não tem crítica ok? não tem crítica exato e na verdade não tem é que parece que existe uma tem uma galera aí que parece que tem prazer né Renata é bater nos outros na pedrada hoje hoje eu te falo aí eu chego pra um cara que eu vejo criticando eu falo irmão é você tá aí dentro é algum vazio seu aí porque isso aí vai resolver isso aí é terapia não irmão vai terapia me ajudou mas é hoje que eu levo os haters a esse lugar eles precisam entender talvez ninguém nunca tinha falado só bateram nele ele falou é me bateram também eu vou bater também porque é assim que funciona não é educação tá doendo cara existe cura cura tá aqui ó vamos ali vou te ajudar entendeu você me atacou é alguma coisa aí porque eu mesmo eu tô bem comigo eu tô grandão aqui dentro eu tô bem eu tô bem eu sei de mim eu me conheço eu sei o que eu preciso passar pra daqui pô irmão eu corri atrás do ônibus lá atrás eu ganhava tênis da galera que já tinha usado um número menor mas eu não tinha como velho encolhia o dedinho encolhia quantas e quantas bolhas eu agradeço eu agradeço essas dificuldades porque velho meu pé hoje mano ele é calejado ele encaixa bem em qualquer lugar eu treinamento eu treinava numa rodovia BR-040 se eu te contar como eu fazia os treinos e você vê como a rodovia movimentar você desacredita era eu cruzava o guard-rail dava o pause no relógio que nem era de lap não existia isso e aí eu tinha que memorizar as repetições pra chegar em casa anotar no papel e passar pro treinador pelo telefone era não tinha não tinha nada então assim pra onde eu já tô hoje eu tô muito confortável hoje eu tô muito bem hoje eu posso ser um cara de negócios hoje eu criei uma filosofia chamada Madjamba eu até queria aproveitar esse espaço eu ia pedir você levanta essa bola pode falar que a gente quer saber porque você virou um baita businessman cara tem negócio você é sócio de um negócio em Miami hoje e eu sei que você também enfim tem muitos projetos cara conta porque como tá tua vida hoje né cara legal eu fui pra Miami realmente com uma vontade de melhorar financeiramente melhorar a estrutura financeira tenho hoje minha mulher tenho minha filha tenho seis meses agora e eu falei preciso de um país que me acolha e me ajude nesse momento então construímos um negócio lá aqui a gente tem um modelo de assessoria esportiva lá a gente chama de clube de corrida é um é um modelo diferente de negócios embora tenha uma base de assessoria esportiva mas eu entendo que é um negócio diferente nós temos várias entradas nós temos training camps nosso treinamento é basicamente online então eu tenho atleta dos cinco continentes todo eu tenho um atleta até comentei com o Matheus eu tenho um atleta na fronteira da Tailândia com o Laos numa montanha que é onde a internet conseguiu chegar esse cara chegou pra gente ver no Youtube nosso Youtube então eu consigo levar a corrida todos os cantos do mundo hoje isso me deixa muito feliz porque é a corrida que me deu isso sabe eu sou filho da corrida eu sou fruto do movimento corrida de rua brasileiro sabe e eu conheço toda a história se eu me perguntar hoje eu conheço todos os grandes atletas desde os anos 80 eu te falo cada um deles aqui a gente vai ter uma conversa de cinco horas que eu gosto eu amo isso eu entendi engraçado que eu sempre lutei quanto a isso não quero trabalhar com corrida quando eu parar de correr eu nunca mais quero ver tênis minha filha não vai ser correr eu sempre tive isso e hoje eu me vejo totalmente imerso na corrida que é o meu dom é o meu legado eu preciso ainda não terminei o meu business com a corrida sabe então eu criei não é uma metodologia essa metodologia pra mim ele limita demais é uma filosofia chamada majumbo eu estive no Cane em 2021 pra me preparar pras olimpíadas e aí eu saia pra correr porque eu montei um grupo de corredores cara, muito bons eu achei os caras na rua é engraçado essa história e aí fui montando um, outro foi chegando e aí vamos chegar vamos correr foi chegando foi montando um grupo eu montei um grupo de 1,8 o pior do grupo era eu em termos de tempo por incrível que pareça tinha um atleta ali que era o terceiro melhor do ano ele tinha acabado de correr 59 minutos na meia maratona e só tinha perdido pros dois melhores do mundo naquela ocasião e ele era um rising star assim ele tava começando e aí o cara veio pro grupo e a gente começou uma coisa muito legal dentro daquele grupo e eu ouvia eles todo mundo todo dia de manhã majumbo 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 pra lá majumbo pra cá que porra é essa de majumbo esses caras tão falando e aí um dia eu falei o que é essa história de majumbo o que é esse majumbo que vocês falam fui pesquisar fui dar uma googlada ali majumbo quer dizer palavras conversa ou discurso e aí eu só escutava o majumbo que me refletia mas o majumbo cara que conversa legal a gente tem com esse cara que todo dia a gente tem um majumbo aqui com o daniel então eu lá no quênia o líder do grupo é o cara mais forte é o cara que corre mais rápido sempre ele é o líder do grupo eu virei o líder do meu grupo sendo mais lento mas porque eu tratava o majumbo é a resenha é a resenha e aí eles me trouxeram no final cara é porque todo dia que nós conversarmos você trazia uma conversa com propósito porra que forte é o meu majumbo eu entendi que esse é o meu legado de ver tá aqui pra mim é meu majumbo aqui hoje é tá fazendo o majumbo e muito legal você reconhecer que é um legado mesmo que você tá aí da sua maneira incentivando pessoas inspirando pessoas levando a corrida pra mais gente né é isso que do tipo não é que é da maneira correta mas é de uma maneira de um atleta olímpico que vive isso há mais de 20 anos tem uma credibilidade nisso é a história tá aí tá no papel sabe não sou eu que tô falando então eu quero levar isso é a minha trajetória ela não é melhor nem pior ela é diferente ela é diferente do que a gente teve aqui nós tivemos grandes atletas inúmeros bons atletas que nunca tiveram uma vivência na Europa por exemplo de tanto tempo como a minha e aí não é ego é que tem muita resenha nessa história tem muita história pra contar todos os atletas da América do Sul que começam a correr bem cara eles passam de alguma maneira pela minha vida porque a gente se encontra em algum lugar de fazer um treinamento de altitude na Colômbia então tem os chilenos tem os colombianos que são hoje da área que são os melhores são todos meus amigos então a gente tem esse majumbo constante então aprendi muita coisa de atletismo pelos meus amigos pelas pessoas que eu conheci ao longo da trajetória dos cinco grandes por exemplo eu tenho uma história hoje poltergar haile gabrielace que nem Lisa Bekele mofara e ele e aí eu estou começando a colocar mais um aqui que é o Joshua Sheptegay todos eles eu tenho uma história em comum todos eles eu tenho um ponto com com ponto errar nem tanto porque quando eu comecei ele estava terminando a carreira mas com os outros quatro eu convivi com eles eu tive experiências então eu criei essa filosofia né eu não não criei não é uma coisa mas é uma filosofia que eu ponho muita entrega com muita energia com propósito mesmo porque é isso é conversas produtivas construtoras sobre corrida que é o que eu gosto que é o que eu amo que é o que o mercado hoje aqui no Brasil por exemplo está muito aquecido a gente vê hoje vai em loja de tênis tem os tênis bons na minha época não tinha você comprava os tênis de competir na mão de uns caras que iam para as corridas vender os tênis que era o que a gente usava que era para correr rápido e eles numas bolsas a gente comprava o tênis chegava para ele Teru Teru tem uma lojinha aqui na Brigadeira Luiz Antônio até eu não sei se tem mais era só para os atletas de elite sabia era uma loja preta um vidro fechado a gente entrava e comprava nossos tênis a gente falava para ele assim olha eu ganhei essa prova aqui eles vão me demorar uma semana para me pagar na próxima corrida que eu te ver eu te pago esse tênis pode ser era assim que a gente negociava os tênis que duvida essa resenha eu não sabia esse Madiama eu não sabia esse Madiama então para contar essas histórias é isso Madiama é isso eu lancei um evento que vai começar agora no dia 30 de setembro chamado desafio Madiama que é realmente essas histórias você vê a gente já conversou inúmeras vezes toda vez que a gente conversa eu te trago algo novo sim ou não sim é isso e vai ser aonde esse evento esse evento vai ser online ele começa dia 30 de setembro vai até o dia 4 de outubro o primeiro dia ele é totalmente gratuito podem entrar lá se você gostou se fez sentido você assina os outros dias 167 reais o valor da assinatura para esses próximos 4 dias o evento vai ser transmitido diretamente de Boulder do Colorado que é uma das mecas da corrida hoje no mundo eu vou para lá para fazer o evento então dia 30 de setembro dia 4 de outubro Madiama e como que o pessoal acessa já deixa aí pronto já vou deixar o Jabá pronto primeiro dia vai ser uma visão completa da corrida todos esses sites o segundo dia 5k terceiro dia que é a quarta-feira 10k quinta-feira meia maratona e no domingo na sexta-feira maratona é o grande dia então todos esses dias eu vou trazer peculiaridades da distância mas aí isso é tudo via YouTube isso é tudo é no Google Meet então você precisa entrar lá se cadastrar na página chama Daniel Chaves ali tá mas eu vou fica ligado aí nas redes sociais a gente vai começar a gente para a gente republicar no Instagram agradeço provavelmente talvez o episódio não vá no ar a tempo mas se você os cortes a gente solta antes e quando você divulgar a marca ocorre aqui que a gente republica para o pessoal e divulga vamos bombar vamos bombar vamos nessa ideia então vou deixar aqui de novo ó dia 30 de setembro começa e vai até o dia 4 de outubro nas minhas redes sociais aí você vai ter todas as informações Dani Chaves Ódio pode ver lá e pode com Y boa já vou marcar a foto dele com direto de Boudre direto de Boudre ele tem meu coração vai ser vai ser um grande madame uma troca sem dúvida conversas com propósito maravilhoso bom estamos né caminhando para o fim esse cara aqui se deixar é assim a gente aqui se deixar eu e o Matheus a gente fica aqui mas estamos caminhando para o fim do nosso papo e aí agora chegou aquele momento momento que a gente gosta também de lembrar do nosso Z2 aqui o melhor gel de carboidrato da atualidade no Brasil hidratação com eletrólitos Z2 no site da Z2 cupom Keep Running 10% e o momento Keep Running Dani é aquele momento momento da sua vida pode ser na corrida pode ser vida pessoal onde você quiser que você falou meu vou desistir não aguento mais deu pra mim mas daí você não desistiu manteve o pês Keep Running e superou aí pô a gente já falou de algum de superação acho que é a sua história toda é uma superação e é isso é isso que sempre me moveu é isso que me movia aquele mais eu não tinha lugar atrás eu não podia pensar em desistir não era uma opção não é nunca foi nunca foi mas vamos dar o momento Keep Running pra o agora hoje sabe eu tô no meu momento Keep Running porque todas essas escolhas me fizeram chegar até onde eu tô aqui até hoje sabe então eu sou grato a todas elas a todas as vezes que eu não desisti por exemplo no quilômetro 37 da maratona de Dusseldorf há cinco anos atrás eu era o coelho nas Olimpíadas do Rio 2016 eu era o coelho e aí resolvi terminar a prova por inúmeros acordos financeiros que foram acontecendo dentro da prova foi uma essa é uma resenha esse é um mariongo grande cabe outro episódio né sobre isso eu não tinha Z2 ali naquele momento eu deixei de classificar pro Rio na maratona por não ter gel por exemplo pra quem não sobe dessa resenha ele deixou de classificar por 10 segundos foi faltou Z2 faltou e não por isso eu parei sabe eu tirei aquilo como lição e fiz melhor na próxima então acho que é isso Keep Running é pegar o que aconteceu de melhor ou pior analisar e colocar pro próximo o que você tem hoje como eu posso ser melhor hoje como eu posso me desafiar pra ser melhor sabe continuar correndo continuar vivendo continuar fazendo é hoje é pegar tudo que aconteceu é pegar o que foi bom o que foi ruim e fazer melhor fazer melhor hoje é só o que a gente tem muito legal Dani eu quero te agradecer aí sua disponibilidade é uma jumbo de hoje aqui uma jumbo foi brabo foi é eu sei que a agenda de todo mundo é apertada você tá aqui de passagem né logo deve estar voltando aí pros Estados Unidos mas assim a gente tá aqui portas abertas pra você quando quiser quando voltar quiser usar aqui nosso espaço tá sempre muito bem-vindo sempre convidado aqui muito obrigado agradeço irmão obrigado você sabe o quanto você é especial te vejo em LA Los Angeles 28 tamo lá esse é o próximo projeto e pra você que ficou aqui até o final não esquece de se inscrever no nosso canal deixar aí seu comentário seu like dá aquela 5 estrelas se você tiver ouvindo pelo Spotify tamo também no Instagram com arroba corre aqui podcast e é isso valeu Matheus por mais essa mais um aqui a cadeira já tá até com o nosso formato com o nosso corpo obrigada gente valeu até a próxima tchau